E como tem sido a receptividade do agricultor a essas novas formas de plantio? E até a gente pode falar em novas tecnologias também. Você sabe que o que mais gratifica a gente é você ver nos olhos dele uma esperança. Uma esperança de que agora está chegando alguma coisa com planejamento, com estruturação, com carinho, com amor a eles produzirem. Então a gente vai nesses assentamentos aí, a gente vê isso acontecer. E não foi só isso. Nós agora, eu não gosto muito de falar de política, de política não, mas agora nós doamos agora, foi doado diretamente para as associações, 38 caminhões, baú, câmaras frias para as cooperativas e tratorzinho. Foi de uma deputada do DF. Viemenda parlamentar. Viemenda parlamentar, deputada Bia Kis, foi fantástico isso. Por quê? Porque levou essa liberdade ao campo. Eu fui numa cooperativa outro dia, que a gente tinha doado o caminhão e a câmara fria, perguntei para a senhora o que mudou na sua vida. Ela falou assim, o direito de almoçar os domingos com meus filhos. Porque com a câmara fria, ela tinha que colher o produto dela sábado e domingo, para segunda-feira estar entregando. Com a câmara fria, ela colhe durante a semana, os meninos estão na escola, ela colhe, vai para a câmara fria, ali fica armazenado de forma correta, não perde nada, a horticultura, a fruticultura que está ali dentro. Na segunda, vai para o caminhão baú, que foi doado para eles, e aí entrega ao supermercado e ele passa o final de semana com os filhos, almoça com os meninos e tudo. Então, não é só a tecnologia, não é só a melhoria da logística, de processamento, de venda, de mercado. É também dignidade a eles. Dá condições de eles terem uma vida digna no campo, tendo uma renda condizente com o que eles estão fazendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho